E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindo aqui a mais um Simula Café, tá? Onde eu bato papo com você sobre assuntos aleatórios, diversos. Aqui você se sinta em casa, sente-se aí, pega um cafezinho, pega alguma coisa e vai tomar. O ideal é que tu assista esse quadro tomando alguma coisa pra acompanhar o nome do quadro que é o Simula Café. Se for café, melhor ainda. Seguinte pessoal, eu fiquei sabendo do caso aí da Isabel Veloso, você conhece? Não. É uma garota de 17 anos que tá com câncer terminal e ela resolveu fazer o tratamento paliativo, que é aquele tratamento que ele serve só pra estender, alongar a duração da vida da pessoa e não pra curar, porque já não tem como revertendo, não tem mais cura. Beleza, e até aí é um caso que a gente já viu, né? Há outros casos desse jeito. Infelizmente, né? Há outros casos desse jeito. Só que o que me chama a atenção é o seguinte pessoal. Primeiro, eu acho muito interessante o jeito que ela lida com a questão da morte, que ela tá lidando. planejando a própria morte, que eu acho que é uma coisa que todo mundo devia fazer. Só que o que me chama a atenção nesse caso não é isso, tá? O que me chama a atenção nesse caso é os comentários de algumas pessoas. Não só no caso dela, mas em outras coisas. Você já deve ter ouvido esse comentário aqui o seguinte. Ah, fulana morreu, mas era tão bonita, que pena. Ou então, ah, uma pena, né? Uma jovem tão bela, tão bonita, passando por esse problema, tinha toda a vida pela frente. Ah, um rapaz tão bonito, né? Com esse problema. Eu fico pensando assim, mas então o feio pode morrer e se fuder? Tipo, o feio não tem a vida pela frente. O cara que é feio, a guria que é feia, a vida dela tem menos valor. Sabe? Eu sei que as pessoas muitas vezes fazem na inocência isso, mas essa inocência, pra mim, só demonstra a superficialidade e assim, como epífia a visão das pessoas sobre a vida, sabe? Porque, tipo assim, isso não devia nem ser citado no caso dessa guria, por exemplo, aí. Ou no caso de qualquer outra pessoa que tá com câncer e tal. A beleza física da pessoa não devia nem ser citada, tá? Por que que a beleza física vai pesar no valor da vida da pessoa? Ela tem inúmeros outros atributos, ela tem inúmeras questões pra vivenciar, pra contribuir com os outros, pra ajudar os outros. Mas não, um dos primeiros comentários que tu observa, no caso das pessoas com câncer, sim, Pessoa jovem, principalmente, é Ah, uma pena, ela é tão bonita com esse problema. Eu fico com pena das pessoas que comentam isso, porque mesmo sendo na inocência, elas tão botando pra fora um senso de superficialidade extremo sobre a vida, sabe? É isso que me dá. Eu não entendo, isso é mais um daquelas questões que entram pras coisas que eu nunca entendi e nunca vou entender. O quão importante é a beleza a ponto de tu botar numa situação dessa, ela como um peso, sabe? Tipo, a pessoa comentar, tipo assim, Ah, quão boa é essa pessoa, quanto essa pessoa ajudou outras, né? Quanto essa pessoa fortalece os outros. Ótimo, perfeito, né? Isso aí tu tá citando um atributo de caráter, um atributo moral. Agora eu fico pensando no caso da pessoa feia, né? Pô, essa aí pode morrer que ninguém vai achar falta, né? A mulher que é feia, o homem que é feio, eles podem ter três câncer. Um em cada parte do corpo que não tem problema. Isso aí tá normal, bem boa. Agora a fulana lá que é bonita, que pena, né? Passando por esse problema. É isso que sempre eu penso quando eu vejo as pessoas comentando isso, sabe? Eu penso, se você é uma dessas pessoas que comentou até na inocência e veio para aqui nesse canal, Ah, só passa a refletir, não reflita só sobre grandes questões da humanidade. Olha para dentro de ti mesmo e reflete sobre como que tu pensa e como que tu vê as coisas. Que talvez tu comece a questionar as coisas mais simples e perceba que nessas coisas mais simples é que tá a verdadeira importância da vida, tá? Não é na beleza, não é na fortuna, não. É em como tu lida com os problemas da vida. É isso que define se tu é uma boa pessoa ou não. E não a tua beleza. Sabe, eu sinceramente, pessoal, não me entra na cabeça esse tipo de argumento. Sobre a morte, tá? É assim, eu pessoalmente lido com a morte de uma forma bem diferente da maioria, tá? Não é querer que bancar o diferentão. Mas sim, eu treino a morte das pessoas que eu amo na minha mente há muitos anos, tá? Eu imagino elas morrendo, eu imagino elas morrendo de várias formas e eu tendo que lidar com isso e como que eu vou me sentir. Eu faço esse treino mentalmente durante vários anos, várias vezes por meses. Agora até que não faço tanto, mas no mínimo de três em três meses eu faço esse treino aí mental. Por quê? Para me dessensibilizar. Existe algo na psicologia chamado dessensibilização sistemática. Que é quando tu tem medo ou tu é frágil, tu é fraco para uma situação, tu indo se expor a ela aos poucos para com que isso te atinja menos quando de fato acontecer. Para mim, devido à visão espiritual que eu tenho, a morte já é considerada algo para mim normal como comer, como dormir, como ir no banheiro. Para mim a morte é esse mesmo nível, tu entendeu? Porque é isso. Tu não pode deixar de comer, tu não pode deixar de dormir e tu não pode deixar de morrer. Tu entendeu? Essa é a verdade. Tu e toda a tua família vai passar por isso. Tu entendeu? A forma que tu passa por isso é o que pega mais ou não. A forma que ela vem às vezes é o que pega mais ou não. Mas ela vir é inevitável. Então por que que tu não vai pensar? Por que que tu não quer pensar sobre algo que é inevitável? Que tu sabe que vai passar? É só para ti viver numa ilusão de que isso não vai acontecer. Entendeu? E Yoda disse uma frase de Star Wars. Quando Star Wars ainda era bom? Quando não tinha essa nova geração aí chegando no Star Wars. Quando Star Wars era do fundamento, Yoda disse uma frase. Treine perder tudo aquilo que você ama. Perder em teatro. Por isso que eu não acredito em perder. Para mim a morte ela não é um perder. Para mim a morte é como a pessoa que tu ama ter ido viajar para uma cidade distante que não tem sinal de telefone nem comunicação. Tu vai ficar com saudade da pessoa? Vai. Mas tu sabe que quando tu for para lá, né? Para ver ela, tu vai enxergar ela lá. Ela está bem. De vez em quando tu recebe uma cartinha dela, uma coisinha ali. Mas tu não consegue falar diretamente com ela. Para mim a morte é a mesma coisa. Tu entendeu? É a mesma coisa. Tu entendeu? Eu, pessoalmente, quero que todo mundo que eu amo morra primeiro que eu. Para eu ficar aqui. Por quê? Porque eu sei que eu lido melhor com a morte do que a maioria das pessoas. E eu sei que quem vai, vai ter uma noção maior do contexto e vai ter uma noção maior para onde ser agarrado que eu, que ficou aqui na terra. Tu entendeu? A pessoa que fica na terra é como se ela estivesse muito limitada em conhecimento. A pessoa que sai do corpo, que morre, ela consegue ter uma amplitude muito maior da situação. É como se tu estivesse vendo, é como se tu estivesse em um jogo de futebol e tu está lá como goleiro do time. Tu está vendo no ângulo do goleiro. Tu está vendo os jogadores, os caras que estão muito lá na frente, na outra goleira, no time, tu não consegue enxergar direito. Tu entendeu? Por causa do ângulo que tu está olhando o campo. Agora, imagina que tu está nesse estágio de futebol, só que tu está no helicóptero. Tu não é mais o goleiro. Tu está voando de helicóptero por cima. Tu não está tendo uma noção muito maior da situação, muito melhor? É tipo assim que eu penso. Entendeu? A pessoa que sai do corpo, que morre, ela é como se ela estivesse em um helicóptero. Não só porque ela foi para cima, porque ela pode ir para baixo também. Mas, tipo assim, no sentido de que ela está tendo um escopo muito melhor da situação e ela tem melhor manejo da situação. Tu entendeu? Ela consegue lidar melhor com isso por ter mais informações e ser capaz de lidar com essa informação. Isso é coisa que a gente não tem acesso aqui ainda, né? Embora eu acredite que o emocional é mil vezes mais forte lá do outro lado do que a gente que está no corpo, né? Eu acredito que o corpo é como se fosse um rivotril para a alma, assim. Mesmo assim, eu acredito que a pessoa que vai, ela consegue... Se ela tem o mínimo de esclarecimento aqui na Terra, ela consegue lidar melhor com a morte do que a pessoa que ficou. Por isso que eu quero que todo mundo vá primeiro que eu. Entendeu? Resumindo é isso. Mas é só para dar uma noção do que eu penso sobre a morte, do que eu penso nessa situação. Porque eu acho absurdo mesmo, assim. Eu queria que vocês comentassem de verdade o que vocês acham disso. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Porque é um comportamento tão instintivo e natural das pessoas, que as pessoas não falam por mal muitas vezes. Mas eu acho tão imbecil que eu queria saber se fosse só eu que me questiono isso. Se eu sou louco. Se aí eu vou tomar um Záez infantil para melhorar. Por favor. Comenta aí, por favor. Muito obrigado e como sempre... Respire fundo. Põe alto.